Esperar o matriarro depois do reset? Não, mas o de hoje eu não fiz, né? Tipo, depois do reset não dá pra fazer de novo? E tipo, eu faria agora qualquer três eventos aqui E depois faria de novo Ou não conta É diferente do reset do boss, é tipo, o diário mesmo Porque o de hoje eu não fiz, entendeu? Não sei se conta, né? Mano, esse sapinho é do mal, hein? Ó, só deitou o cara, bicho E eu vou cair também Eu vou tentar reviver o cara e vou acabar caindo Pensa num bicho do mal, esse sapinho, mano Ainda bem que a pomba tancou o bicho lá Acho que matar esse zeta não dá porra, mano Ah, eles dropam um bagulho Eles dropam um cargo Ah, não tira o bagulho não, bicho Eu me sinto furo Isso é valioso Eu preciso dessa moeda desse mapa aqui bastante também pra juntar Ah, isso aqui eu acho que dá alguma coisa Completei um evento ali que eu não sei nem qual foi E eu acho que vai completar um desse veterano aqui Se for qualquer evento vai contar, né? Aí, ó Só falta mais um Não tem umho Beleza, calma É, isso aqui Certo, desafiador Isso é valioso. Bom, pelas minhas contas falta só um evento né, aparecer alguma coisa aqui, bicho esse bicho é ruim, é que eu mato essa carníssima, bicho embaixo, ah não, tem que pegar de boa, se você quer aqueles outros chatão, aí deu certo, não é qualquer evento gente, rapidão aí deu um mystic coin mesmo, touro, aí agora aqui já não dá mais né, tem que ir para outro mapa né, pô, da hora esse evento aí mano, quer ver, agora vamos aqui, em auric base eu acho que eu já fiz, não, não fiz nenhum evento não, passar qualquer coisa aqui, podia ser infinito esse esquema aí do evento hein, mas é um mystic coin para o mapa né, fez uma vez já era né, se fosse infinito era o canal, um evento ali mas não vai dar tempo de eu chegar por aqui, eu acho que não vai dar tempo de eu chegar, vai 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 vai, deixa eu acho que tem um item aqui, eu acho que tem um item aqui, e o juba ta resmungando aqui, tá bom que você vai pra rua, pô, muito bom esses eventos aqui hein, para galera aí que não conhece, é só fazer três eventos aleatório, ganhar um mystic coin, é estouro tem um evento de return, return to hate of stones, ih mano, será que dá para me fazer isso aí ainda, é até terça, será que dá tempo de eu fazer, cadê os caras, preciso fazer mais alguma coisa aqui hein, deixa eu ver aqui no, return, hate of stones, dá três mystic coin, e uma arma né, ah é fazer dez eventos em cada lugar, a maioria aqui né, dez eventos, dez eventos, derrotar, não sei o que lá, boss, o Tavain dá para fazer, Shaq Giant dá para fazer, Taurian, eu não lembro quem é, Taurian, matar cinquenta coisa, e de boa, ficar aqui, umas duas horinha dá para fazer, tirando os boss né, os boss tem que esperar nascer, sauro é um dinossauro, hum, cadê, eu vi uma tag em algum lugar aqui, que muriçoca é essa bicho, nunca tinha visto esse bagulho subindo ali, cadê a tag mano, querida por que... que chegamos com o Cielo, o que leva a Caravan? o que nasce barra vai dar? o que eu li daria certo? o que vocês vão curar? o que eu te digo é isso aqui? o que as brincasteiras? o que... o que você vai fazer isso? o que você vai na frente? o que você vai na frente? o que você vai na frente? o que você vai dizer? Lá em cima 50 dinossauros tem que matar É bom matar os pequenininhos, será que conta? Os raptor Esse grandão é um chatão pra matar Eu ouvi Desculpa sobre o Tom Como eu esqueço de seus grandes ouvidos Pensa no mapa ruim pra andar sem montaria Esse aqui hein, você é doido O montaria ainda é de boa, mas sem montaria É o terror Mais um tempo aqui Tango de rito, nossa que imatório Ah que bagulho eu falei, ganhei a runa lendária Eu nem sabia, a última vez que eu loguei Aí apareceu a runa lendária Falei, runa não né Juba Calma aí rapidão, deixa eu ver aqui Aqui é o suporte Pegue tudo e vamos lá Cuidado, o Modular está em nós Sua soul é minha O Juba está ficando doida Uns latidos do nada Se tem alguma coisa Swift e steadig Might and glory Reward incoming I feel furious You really see me No one trusts me anymore I feel furious Swift and steady Ah é, tem alguma lendária nova Aqui nos esquemas dos pontos Aqui, também nem vi Mas isso Qual é a lendária da vez Agora aqui E aí Fabiano Boa mano, salve Não dá pra ver Ah que dá Predator de novo Ah, vou fazer o cavalinho Pra mim Vou fazer o unicórnio Pra mim ali Terminou as armaduras lendárias Boa mano Aí sim Faltava o que pra tu Tu tinha juntado Foi do PVE né Tu tinha juntado Os bagulhinhos Tudo lá né A do PVE Então, é então Assim É embaçado de fazer Ou tu acha que as outras Ainda é mais fácil Eu achei muito difícil O que eu quis fazer A galera fala Que ia ser mais fácil Eu achei mais difícil Que as outras Tem muita coisa Pra juntar mano É bonita né Bonita pra carai Pensando em comprar Expansão Pra ver se retorna Pô cara Tava em promoção Esses dias aí mano Não sei se tu pegou Acho que Esse mês agora Tava em promoção Não sei se ainda tá Tava baratinho As expansão mano Eu até pensei Em fazer um vídeo Mas tava osso E Augusto Boa mano Pensou que tinha morrido Nada A correria mano Tava baratinho Tava baratinho Tava baratinho